Com certeza, a comunicação domínica tem que dar os instrumentos de acessar e legais para que o nosso funcionário possa prestar um serviço de qualidade. A Prefeitura tem se soltado em todos os aspectos, economizado e procurado investir nas placerias com o governo federal, muitas vezes com o governo do Estado, entregando aos nossos funcionários o que é que vai parar para acessar para que possa conduzir a saúde pública do município de Caxias. Caxias, por meio de um exemplo, para todo o Estado, quando se tem amor e determinação, a gente consegue, mesmo com dificuldades, implementar, incluir novos itens à saúde pública e com certeza quem será beneficiado é o público, é todas aquelas que são atendidas pelo SUS e sistema de saúde. E agora, conclamar a todos os nossos funcionários que possam ter uma humanização em cima de tudo e que entendam que todos os pacientes precisam em cima de tudo de respeito e carinho. que nós possamos, juntos, dessa forma, transformar Caxias na saúde que a gente quer.